Bom pessoal, partindo da premissa então que as imunidades tributárias são limitações ao poder tributário, a gente precisa agora entender quais são as características gerais que a imunidade possui ou qual é a natureza jurídica, qual é a finalidade e para que servem, no final das contas, as imunidades tributárias, tá certo? Entendendo ela então como uma limitação ao poder tributário, ela deve ser entendida também como uma garantia individual do contribuinte, ou seja, uma forma que o contribuinte tem de se proteger da sanha arrecadatória do Estado. Então se a gente não, a gente parte do pressuposto de que se não houvessem certas limitações ao poder tributário, o Estado exerceria esse poder que ele tem de forma desenfreada. Então é por isso que o direito precisa estabelecer limites e barreiras para que o Estado não exerça poder tributário dessa forma. Então entendendo isso, a gente precisa entender também as imunidades como uma garantia individual dos contribuintes em face do Estado. É aquilo que a gente vai chamar de direitos de primeira dimensão quando a gente estuda as categorias, a teoria geral dos direitos fundamentais. Então as imunidades aqui, elas se consubstanciam mesmo como um direito e garantia individual do contribuinte em face do Estado. Aquilo que a gente vai entender como liberdades negativas é aquele de não intervenção do Estado em determinados limites estabelecidos pela própria legislação. E a principal finalidade das imunidades tributárias, pessoal, é proteger também certos direitos e garantias individuais dos indivíduos. Então além de ser um direito e garantia individual do indivíduo, as imunidades servem para proteger outros direitos e garantias individuais, principalmente previstos lá naquele título 2 da Constituição, onde fala dos direitos e garantias fundamentais, onde fala dos direitos individuais e coletivos, dos partidos políticos, direitos políticos, direitos de nacionalidade, lá dentro do título 2 da Constituição. Então a finalidade das imunidades é exatamente, no final das contas, proteger o exercício desses direitos por parte dos indivíduos, tá certo? Então a natureza jurídica dessas imunidades, elas são normas negativas de competência. Vamos entender isso? A maioria dos autores dizem que as imunidades são uma forma de limitar o exercício da competência do Estado. Se a Constituição estabelece até onde o Estado pode tributar ou quando o Estado pode tributar, ou seja, se a Constituição estabelece as competências nas quais o Estado pode exercer a sua função arrecadatória, ele também, a Constituição também estabelece limites ou locais nos quais o Estado não pode exercer a sua competência. Então, ao passo que as normas de competência, elas que estabelecem o que o Estado pode tributar, as normas imunizantes, elas dizem o que o Estado não pode tributar, tá certo? Então por isso que a maioria dos autores dizem que as normas de imunidade, elas são normas negativas de competência, elas são regras de incompetência. Elas dizem o seguinte, naquele ponto Estado você não pode exercer o seu poder de tributar. Nessas situações, em face dessas pessoas, em face dessas circunstâncias, você, Estado, não pode exercer a sua competência. Você não tem competência para tributar determinados fatos, pessoas e situações que a gente vai ver aí no decorrer do curso quais são. Certo? Então é preciso, nesse ponto aqui, a gente fazer uma diferenciação entre alguns institutos. Imunidade não é a mesma coisa que não incidência. Não incidência, pessoal, é aquele ponto onde o Estado realmente não vai poder tributar porque não existem elementos para tributação. Então aqui, no caso das normas ou em situações de não incidência, o Estado não vai poder exercer o seu poder de tributar porque não tem elementos para tributação. Então são casos em que as normas de direito tributário não atuam. Já no caso da imunidade, como a gente disse, aqui existem normas que impedem o exercício da competência por parte do Estado ou estabelecem regras nas quais o Estado não pode exercer a sua competência ou, melhor, regras que estabelecem que o Estado é incompetente para exercer o seu poder de tributar. Então as imunidades aqui, elas são uma forma qualificada ou especial de não incidência. Porque é o seguinte, a não incidência, pessoal, é aquela forma geral, onde não existem elementos para tributação. No caso da imunidade, a imunidade, ela é estabelecida pela própria legislação. Então é uma não incidência qualificada pela legislação que diz que, nesse ponto, o Estado não tem competência para exercer o seu poder de tributar. E é essa a posição do José Souto Maior Borges, do autor, que fala que as limitações, as imunidades, elas são uma forma qualificada de não incidência em razão de supressão constitucional. Então a própria Constituição estabelece onde o Estado não pode atuar, onde o Estado não tem competência. Já a não incidência, aqui é um caso de inexistência de elementos para fazer nascer a incidência da norma tributária. Então não tem elementos suficientes que possam fazer incidir a norma tributária. No caso da imunidade, se não houvesse essas regras de incompetência, haveria elementos para que o Estado exercesse o poder de tributar. Tá certo? Então estabelecida essa diferença entre imunidade e não incidência, a gente passa para outra diferenciação necessária, que é a diferenciação entre imunidade e isenção. Também são institutos distintos, mesmo que, no final das contas, gerem o mesmo efeito, que é a não incidência da norma tributária. O que acontece é que as imunidades, como eu já disse, são normas negativas de competência, e então elas têm que estar previstas na própria Constituição. Se é a Constituição que estabelece a competência, é também a Constituição que deve instituir normas de não competência, ou regras de incompetência. Já a isenção, ela está relacionada a uma possibilidade de dispensa do pagamento de determinados tributos, em razão de determinados fatos, ou em razão da própria característica da pessoa, do contribuinte, que está inserido ali naquela relação jurídica tributária. Nesse caso, em se tratando de uma dispensa, em se tratando de um caso em que o Estado abre mão do exercício da sua competência relativa à tributação, as isenções estão previstas na lei e não na Constituição. Então, as imunidades estão na Constituição porque são regras de incompetência. Já a isenção está na lei porque são normas que retiram a tributação em razão de uma necessidade estatal, em razão de uma política estatal relativa a determinados fatos ou determinadas pessoas. Então, normalmente as regras de imunidade estão na Constituição e as regras de isenção estão na lei. Vocês vão ver, pessoal, em vários casos em que a Constituição mesmo fala de isenção. Ela fala que são isentas de contribuição, por exemplo, lá no caso do artigo 195, lá no parágrafo 7º, ela fala que são isentas de contribuição para a Seguridade Social. Nesse caso, pessoal, a gente está diante de imunidades, mesmo a Constituição falando em isenção. É o mesmo caso lá do artigo 184 do parágrafo 5º, que fala que são isentos de impostos federais, estaduais e municipais. Estando na Constituição, pessoal, a gente está tratando de competência ou de não competência e não da instituição de tributo em si. A gente vai ver isso daqui a pouco. Então, em se tratando de regras que retiram a competência do Estado para tributar determinadas situações, a gente está diante de normas imunizantes e não isentivas. Então, mesmo quando a Constituição fala em isenção, a gente está diante, na verdade, de imunidades. Então, essas isenções ditas na Constituição, como no caso do 195, como no caso do 184, são, na verdade, regras de imunidade porque estabelecem não competência e não dispensa do pagamento como estabelecem as isenções. Então, pessoal, entendidas as características gerais das imunidades, a sua natureza jurídica, a sua finalidade ou a forma como ela se diferencia dos casos de não incidência e de isenção, a gente passa a estudar agora, dentro da Constituição, quais são especificamente as normas imunizantes previstas pelo ordenamento jurídico brasileiro. Obrigado. 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 Obrigado.